Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anatanu kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Macarronada com bacon, ingredientes, um pacote de macarrão furado, 500 gramas, bacon a gosto, extrato de tomate elefante, pimenta do reino, pimenta calabresa, tirichurri defumado, caldo de costela, tempero, tempera tudo como eu preparo, cozinhe o macarrão al dente, o macarrão ádria furado, tempo, 12 minutos al dente, mais ou menos, frite o bacon até ficar crocante, corte a seu gosto, adicione alho dourado na gordura do bacon, acrescente extrato de tomate e todos os temperos acima e a seu gosto, dois tabletes de caldo de costela, misture o macarrão cozido ao molho e sirva com caixa ralado por cima e cheiro verde de kagari, pronta uma macarronada deliciosa, com bacon, pronta em minutos gritos arroz 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 Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?